Vai libertar ela. Eu acho que, por enquanto, os rebeldes estão lá atrás. Deu entender que eles iam vir com a gente. Acho que, de repente, quando começar a rolar o tiro... Eu acho que eles vão vir. Vem a torre lá. Consegue ver se tem alguém na torre? É, tem um cara subindo ali a rua, no meio. Tá vendo? Um... Tem um cara na torre? Ele tá virado pra direita? Lá pra trás? Dois? Tem uma coisa errada. Não é possível. Tá. Tô vendo um cara aqui na direção da caixa d'água. Na direção dos banheiros químicos. E ele tá indo pro Nordeste. Ah, ele parou, ele parou, ele parou. Em frente ao banheiro químico. Beleza, beleza. O da torre? Ele tá olhando pra direita. Tá. Beleza. É, tá bem ruim aqui em cima. Torre à esquerda? Desculpa, não vi nenhuma torre à esquerda, não. Aqui, tô aí. Ah, beleza. Agora eu vi, eu vi o teu tio, né? Eu vindo lá. Tô vendo um também à esquerda. Ah, basicamente entre o Norte e o Oeste. Na direção 30. Me parece sozinho que eu tô ouvindo de binóculo, né? Beleza. Tá, já ajudou. Já foram três. Já ajudou bem. Acho que vamos ter que dar uma avançada agora. Ela me parece tá presa. Tem um, eu acho que, talvez... Assim, ela parece tá presa. Ela tá presa lá naquela... É, perto da torre lá. Deve dar não, mas vamos tentar. Vamos lá, vamos descer então, ele. É, pela caixa d'água ali, né? Vamos lá. Eu acho que os rebeldes vão vir ajudar na hora de se der merda. Porque eles ficaram parados lá na casa. A esquerda? Tá. Então eu vou manter aqui à direita, William, por enquanto. Tem que prestar atenção por causa do cara da torre. O cara da guarita lá, hein, William. Por enquanto, eu não tenho visão nenhuma, não. Tu consegue ver ele daí, William? É, tem visão daqui mesmo, não. Zero visão. É, vamos lá. Vamos avançar agora aqui devagar, que é a partir daqui. Talvez, essa daqui da frente, né? Essa branca aí, né? Essa aqui destruída no fogo, acho que não. Deve ter nada ali embaixo. Parece que é a caixa de munição. É. Se eu quiser pegar. Vê aí. Dá uma olhada aqui, pelas janelas daqui. Tem um cara de costas aqui. Parece que tá sozinho. É, aqui, nessa janela que eu tô, tem um cara. Joga o drone, né, na direção norte, William. Vê se ele tá sozinho ali. Tem um cara aqui, a minha... Na direção aqui que eu tô apontando. Confirma, por favor, se ele tá sozinho. Inclusive, parece que tá apontando a arma pra algum lugar. Agora, agora não tá mais. Eu não tô vendo esse carro, não. É nessa direção que eu tô apontando. É aqui... Tá não? Ah, tá. Então deixa. Tá, então deixa. Tá. Pera, direita? Beleza. Então vamos. É, isso. Tem. Tem que ver se tem aqui dentro. Calma aí. Não, tem não. Tá vazio. Eu vou sair. Bora. É, por enquanto parece que está mesmo. É o cara da... É, mas eu não tô vendo ele daqui. Continuo sem ver ele. Caralho, ele tá muito baixo. Não tem a visão dele, não. Talvez tem um cara no alto aqui, William, olhando na direção de uns rebeldes que estão aprisionados. Ele tá no alto ali do prédio, mais ou menos, perto de uma escada. Eu tô apontando pra ele. Não sei se tu consegue ver. Parece que tá aí sozinho. Tá vendo ele ali? Ele tá em pé, tipo, olhando na direção dos prisioneiros. Abaixo dele? Abaixo dele? Abaixo dele? Abaixo dele? Abaixo dele? Abaixo dele? Tô vendo, tô vendo. Tá passando perto dele, é. Eu vi ele em movimento, mas... Ah, tô vendo ele, é. Tá, a prisioneira tá por ali. Acho que ela tá na prisão que aquele cara tá olhando, no alto. Fazer o seguinte, eu vou tentar a primeira... É, eu vou ver primeiro esse cara da torre aqui, calma aí. É, não vai ver não, tô subindo, tô subindo. É isso aí, vai ficar de costa pra mim. Foi. Aí você pode abrir... Não sei, difícil dizer. É, tem um... Ah, pô, daqui, ó, Willian, vem aqui pra torre, que aqui a visão é boa, hein? Dá pra gente pegar aqui uns dois daqui de cima, pelo menos. Só vem aqui a torre também. Por exemplo, daria pra gente pegar dois agora. Um que tá mexendo no carro na garagem, e aquele que eu falei pra você olhar pra mim, que tu falou que tinha um perto dele. Ah lá. Ó, tem o... Tem o cara sentado... É, o da garagem agora saiu dali. É. É, o da garagem saiu. Porra, ele tava ali olhando o carro. Sacanagem. O que entrou na garagem, né? Cara, tu falou que tem um cara ali naquele... Gal... Aonde? Vai, vai, arrebenta ele lá. Tu consegue dele? Dá lá, vai lá. Consegue acertar ele? Consegue acertar? Putz, agora ele vai sair de novo. Vai, acerta. Tá, atira. Perfeito. Eu só tô vendo um... Eu só tô vendo esse cara de cima. Onde é que tá o outro? O outro eu não tô vendo, não. Eu não tô vendo, não. Tu tem a visão dele? Tá, vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho. Que aí tu sabe onde é que ele tá, mais ou menos? Porque eu realmente ainda não vi ele. Então tu fica... É que aqui em cima a gente tem um certo ponto de vantagem. Se você conseguir ver o outro cara. Porque aqui o ponto de vantagem é muito bom, né? Tu acha? Tá. Então faz o seguinte. Desce e vai por trás. Faz o seguinte. Tu desce e vai por trás. E eu vou ficar com o cara do alto na mira. Ou então faz o contrário. Eu desço e vou por trás. E você fica com o cara do alto na mira. Aí. É? Tá. Beleza. Beleza, beleza. Então... Onde estão os prisioneiros? Onde estão os prisioneiros? Tô indo por trás. Atrás? Deve ser o cara que o William falou, não? Tô vendo, tô vendo. Tem um cara olhando aqui. Tô vendo, tô vendo. Ele tá parado aqui olhando de binóculo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo o cara que tu falou, William. Que tava no troço. Ó. Beleza. Três. Dois. Um. Boa. Ótimo. Perfeito, perfeito, perfeito. Foi, eu acho que a gente, acho que acabou. Mas vamos dar uma confirmada. Ela, ela tá aqui, ela tá aqui, tá presa aqui. Mas antes de libertar ela, confirmar se tá vazio mesmo. Eu acho que realmente limpamos bem. Eu acho que limpamos. Vou dar uma olhada pra confirmar aqui a garagem, mas acho que tá tudo vazio mesmo, cara. Ó. Tá, tá, até aqui estão os três pontos de habilidade, hein. Aqui, dentro da garagem. Em algum lugar aqui, que eu não localizei não, mas tá aqui em algum lugar. Ah, calma aí. Queria achar esses três pontos. Caralho, tô cego. Onde é que tá esses três pontos de habilidade? Tem segundo andar. Ah, deve tá aqui em cima. Onde tá o cara. Vamos pegar logo aqui, não? Primeiro. Junho, zé agora descer aqui. Eu sei, aqui tem três pontos de habilidade. Aqui no alto. No alto da casa aqui. Aqui no alto. Onde já estava o cara que tu abateu. Sobe a escada aqui que tu vai ver onde eu tô agora. É por fora a escada. É por fora, é por fora. Deixa eu ver que... Ai, não libertou ele? Tá. Agora pode soltar lá. Vou marcar aqui o suprimento. Vou libertar os outros aqui, onde tá a jornalista, então. Vamos lá. Tá, tem que levar ela nesse abrigo rebelde. Junho, eu vou entrar no carro aqui com... Ué, conf... Eu vou entrar no... Tem algum carro aqui não, caceta? Ah, tem um carro aqui na frente. Beleza, é. Ele vai ter que dar um jeito de seguir a gente. Não sei como. Quer? Vai, vai entrar. Tá vindo aí. Ela tá vindo aí. Onde estão os caminhões? Tenemos a estos cartelos en frente. Então tu espera aí na estrada, que eu vou passar aí onde tu tá agora. Eu vou pegar você. Vou. Aguenta aí. Não é apenas São Mateus, sabe? Pessoas de toda a Bolívia estão sendo pegas. E não só pelo cartel. Sou eu aí. Acho que ela entrou na frente. Vai atrás. Isso. É uma missão perfeita. Um sicário de um cartel rival morre. Eles matam um policial? Isso é só a guerra às drogas. Mas as pessoas que somem, os desaparecidos, incluem cada padre ou jornalista que disse algo de ruim contra o cartel. Com certeza. Motorista de ônibus, lavadeira. Qualquer um que eles acham que possa estar contra eles. Isso não é só a guerra contra as drogas. Isso é uma matéria. Pode acreditar que é. Tem que ser. Se os bolivianos soubessem de um décimo dos assassinatos que o cartel e a Unidad cometeram, haveria um tumulto nas ruas. Os rebeldes receberiam uma enxurrada de alistamentos. Inferno. Talvez o resto do mundo até passe a se importar. O esconderijo fica à frente. Bom, mostra o que tem sobre os desaparecidos de San Mateus. Temos que pôr um fim nisso. Acho que tem que extrair ela. Tem que vir aqui na porta. Tem que entrar com ela aqui. Ela tá vindo aí. Ela tá vindo aqui. Acho que tem que entrar na casinha aqui. Ela tá vindo aí. Vai, filha. Entra, porra. Ah, porra. Então falei. Eita. Beleza. Beleza. Boa noite. Obrigado.